Atenção semiastas, a criação de bons conteúdos requer boa colaboração. Apresentamos o portal Multi-Choice Talent Factory, uma plataforma de compartilhamento de conhecimento entre realizadores, roteiristas, cinematógrafos, especialistas de som, editores, atores e mais. Conheça pessoas da indústria, mantenha-se em contacto e crie oportunidades para continuar a produzir conteúdos africanos de realce. Visite multichocetalentfactory.com e registre-se já. Obrigado.